E aí, torcida do Palmeiras, né? Tudo verde, tudo tranquilo hoje com vocês. Tô aqui novamente pra trazer mais informações do Palmeiras pra vocês. Inclusive, tem negociação, o negócio tá quente. E vamos lá de novo pra falar de mais um técnico, mas que tudo indica. Esse é o último. Olha, eu espero de verdade que seja o último nome que eu trago aqui pro canal, né? E que eu já possa logo fazer o anúncio oficial. Então, eu queria pedir o apoio de vocês aqui nesse vídeo com like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação que eu tô aqui todos os dias trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Beleza? Eu quero que vocês assistam o vídeo. Eu vou trazer algumas informações sobre ele, falar um pouco sobre, que é o Abel Ferreira. E depois quero saber a opinião de vocês também. Porque tava todo mundo na expectativa aí de Raiz no Palmeiras. Deu no que deu, né? Eu trouxe o vídeo ontem explicando tudo. E agora o Palmeiras já tinha essa carta na manga, que eu acredito que já era uma negociação em andamento. Porque do dia pra noite o Palmeiras não iria esquentar uma negociação que não tivesse já uma conversa, algo bem encaminhado, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre esse Abel Ferreira. Quando eu vi o nome Abel e Braga na mesma frase, deu até aquele arrepio na espinha, né? Eu falei, não é possível. Mas por que que Abel e Braga na mesma frase? Porque ele foi técnico do Braga, gente. Mas o nome dele é Abel Ferreira, um técnico português. Vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre a negociação aí. Que aí, segundo a imprensa, né? Já cravando que ele já é técnico do Palmeiras, que já tem um acordo verbal e que vai ser anunciado na sexta-feira. Mas muita calma nessa hora. Vamos lá. Sabe quem é Abel Ferreira, gente? Ele revolucionou o Braga. E foi o único time a conseguir abater o Olímpicos no grego. Coisa que é difícil, porque a diferença lá é muito grande. E agora atualmente ele é técnico do Paok. Gente, aquele time lá que, né, acabou eliminando o tão superestimado time do Jorge Jesus, o Benfica. E foi aí que ele ficou mais conhecido aqui no Brasil. Na verdade, foi a partir desse momento que eu conheci o nome dele. Até então não sabia do trabalho. Fui pesquisar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais pra trazer pra vocês. Mas me lembro desse episódio no qual o Paok eliminou o Benfica, né? E aí ele acabou ganhando o nome aí muito mais, né? Aqui no Brasil e em outros países também. Ele é um técnico novo. Tem 41 anos apenas. É um técnico que tá começando o trabalho. É o segundo time dele ali, oficial. Ele começou lá na base do Sporting. E depois aí que ele assumiu o Braga, né? E aí agora o trabalho dele é no Paok. A única coisa que estão colocando como um empecilho pra essa negociação ser oficial é que a multa recisória dele é muito alta. Gente, gira em torno de 7 milhões de euros. É muita grana convertido pro real. Algumas fontes dizem que já conseguiram baixar essa multa pra 600 mil euros. Que seria muito menos. Acho que 7 milhões de euros é muita coisa. É... Pra um técnico que tá começando um trabalho agora, sem desmerecer ele. Mas todo mundo sabe que trabalho de técnico aqui no Brasil é resultado. Dois meses o cara não deu resultado. A torcida vai cobrar. Eu, gente, garanto pra vocês que aqui da minha parte eu vou ter paciência. Eu falei que qualquer técnico que viesse, eu daria respaldo, daria tempo pra ele trabalhar. Pra depois a gente começar a fazer uma análise mais profunda. Mas por enquanto, vamos ver o que vai acontecer. Até porque qualquer técnico que assumir o Palmeiras hoje, pra mim, está sendo corajoso. Pegando o Palmeiras no meio de três campeonatos, no meio de temporada. Eu acho muito difícil, ainda mais com o time do Palmeiras hoje, que tá complicado ver em campo. Nos últimos dois jogos melhorou um pouquinho. Mas a gente sabe que tem muito mais ali de jogadores individuais. O problema do Palmeiras é alguns jogadores individuais. Bom, ele é um técnico, gente, que gosta da aposta de bola. É um técnico totalmente ofensivo. Do jeito que a torcida está pedindo, do jeito que a torcida quer. Ele é tão ofensivo que ele bateu recordes de gols por onde ele passou. Tanto no Braga, como no Paoc. Então, assim, tem tudo pra fazer do Palmeiras um time mega ofensivo, mega goleador. Só que você sabe que time também que ganha de muito, pode acabar perdendo de muito. Mas isso daí é consequência e também vai muito do trabalho que o técnico vai fazer. Cássia, você tá animada? Acho que dessa vez vai acontecer, né? Porque todo mundo tá cansado? Foram quantos nomes já citados aqui? Gente, parece que já tem tudo encaminhado. E não vai surgir o anúncio oficial entre hoje e amanhã ainda. Porque amanhã ele tem um jogo ainda pelo Paoc, no qual ele quer finalizar. E depois pode estar surgindo o anúncio. Na sexta-feira, ele e o Palmeiras já tem um acordo verbal. Mas acordo verbal até eu faço, né? Eu quero ver o acordo ali. Eu quero a caneta assinada ou sendo oficial. Porque acordo verbal é muito fácil. O mais legal de tudo é que é um técnico que gostou de ser procurado pelo Palmeiras. Então a vontade do técnico diz muito, gente. Ele quer assumir o Palmeiras. Não foi igual os outros que ficaram aí em cima do muro. Ele amou pegar um time da grandeza do Palmeiras e quer muito. Inclusive, ele tem um bom relacionamento com a diretoria do Paoc, no qual estão conversando aí pra tentar diminuir essa multa recisória. Gente, de coração, eu quero muito saber a opinião de vocês, que é a que mais importa aqui no canal. Sei que vocês estão cansados. Eu mantenho os meus pés no chão. Ah, já tá acertado tal. Quando for oficial, pode ter certeza que vai ser o título aqui oficial. Fulano é o técnico do Palmeiras. Vamos aguardar. Até porque no Palmeiras não tem como confiar 100%, gente. Infelizmente, esse é o momento. Não dá pra cravar nada. Então vamos aguardar. Mas que tá muito bem encaminhado. Muito mais do que com os outros técnicos. Sim, porque lá com o Ângel Ramirez tinha todo aquele negócio dele querer assumir o Palmeiras apenas no próximo ano. Ele tava ali, né, ele chegou até a falar que estava com medo, com as pernas tremiam. E dessa vez não, o treinador quer. Então quando ele quer, fica tudo mais fácil. Concordam comigo? Queria saber se vocês vão ter paciência. Deixa aqui no comentário a opinião de vocês, que é sempre muito importante. A gente se vê num próximo vídeo aí com mais informações do Palmeiras. Amanhã, pós-jogo, acabou o jogo do Palmeiras, corram aqui pro canal, tá? Copa do Brasil aí. Ai, ai, ai. Coração já acelera, né? Então, deixa o comentário de vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. E avante, palestra.